Quer, 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 quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, 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 quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando o pote, fazendo, fazendo Baderna no meu coração Mostrou que veio pra ficar e agora Tô carente, tô chonado, tem jeito, não Que vou fazer da vida sem o seu carinho Seu jeitinho, seu dengue, seu cheiro, chameco Ai, ai, menina Lá vou eu de novo aqui te perguntar Quer, 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 quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, 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 quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Auuu Auuu Auuu